Fala Generais, está começando agora mais um Ponto de Inflexão comigo, Matheus Carmo. Então, como é que foi a semana de vocês? Como é que foi o dia de vocês? Fala Generais, está começando agora mais um Ponto de Inflexão comigo, Matheus Carmo. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem, que vocês tenham uma semana com boas notícias para você e para a sua família. Vamos à palavra de Deus. O tema de hoje é o seguinte, promessas. Promessas de Deus para cada um de nós. Isso mesmo. Vamos lá. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, a palavra de Deus diz o seguinte. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Olha bem, Deus não quer que você se perca no caminho. Deus quer que você mantenha-se focado. Vamos lá. Se não que todos venham a arrepender-se. Olha só como Deus é perfeito. Ele não quer que você olhe para trás, olhe para o lado esquerdo ou direito. Ele quer que você mantenha-se firme. Por mais que coisas ruins, por mais que coisas que nós não gostamos aconteçam em nossas vidas, nós temos que estar fortes, firmes como uma rocha. É isso mesmo. E para isso é preciso ter fé, fé em Deus. Porque caso contrário, a gente vai se desanimar. A gente vai se entristecer com a situação que vivemos. Nós iremos simplesmente, na primeira tempestade que acontecer, iremos desistir. E não é isso que Deus quer. Ele quer que nós sejamos fortes. Que nós sejamos firmes nas nossas decisões. Mas, primeiramente, Ele quer que nós confiemos nele. Pois é isso que eu te digo agora. Confie mais em Deus. Confie nas promessas que Deus tem para você. Pois assim, você vai deixar de pensar, primeiramente, em sua vontade. Em seus projetos. Em seus planejamentos. Em seus propósitos. E vai começar a pensar nos propósitos que Deus tem para você. Que Deus tem para a sua família. Que Deus tem para as pessoas que estão ao seu redor. É isso mesmo. Deus, Ele vai usar você para fazer a diferença na vida das pessoas. Mas, para isso, você tem que estar preparado. Você tem que estar pronto para as oportunidades que aparecerão em sua vida. Pois, é o que eu sempre digo. Não existe sorte. Existem pessoas preparadas que simplesmente agarram as oportunidades com unhas e dentes. E vencem na vida. É por isso que eu digo a você. Por mais que você planeje tudo da forma que para você seja perfeita. Ah, eu vou me formar em tal curso. Eu vou entrar para tal empresa. Eu vou ter dois filhos. Eu vou ter três filhos. Eu vou ter uma casa linda. Não adianta você planejar tudo isso sem, primeiramente, colocar o seu joelho no chão e perguntar se é essa a vontade de Deus. Se é esse o propósito de Deus para a tua vida. Porque, caso contrário, você vai ser uma pessoa frustrada. Simplesmente porque você não sabe qual é o seu propósito na terra. Não sabe quais são as promessas de Deus para a tua vida. Então, seja mais consciente e não queira o controle da sua vida somente para você. Entregue o controle da sua vida para Deus. E assim, você vai viver a cada dia o seu próprio dia. Como dizem os escritores. Não vamos nos preocupar com o futuro. Nós não vamos nos preocupar com o dia de amanhã. Sendo que nós não estamos vivendo hoje. Nós não estamos vivendo agora. Porque, caso contrário, quando chegar lá, aquele dia do futuro, que você planejou, que você projetou tudo. Você não vai estar pronto para receber a bênção e a promessa que Deus tem para a tua vida. É essa a palavra que eu tenho para você hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que essa mensagem possa, de alguma forma, edificar você. Porque é esse o meu intuito, trazendo aqui a palavra de Deus. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tamo junto, generais. E aí E aí